Olá querida e querido Amigovski aqui do nosso canal, tudo bem com você? Você sabia que nós intoxicamos os nossos pulmões todos os dias? Sabia que muitos brasileiros e brasileiras sofrem com doenças respiratórias? E você sabia que o tabagismo, o consumo do cigarro, é o principal causador de uma delas? Pois é, no vídeo de agora nós vamos falar sobre como desintoxicar os seus pulmões E é muito importante que você fique até o final desse vídeo Para você aprender exatamente o que você precisa fazer para manter os seus pulmões saudáveis Antes de começarmos, deixe seu like, porque assim o YouTube distribui o conteúdo para mais pessoas Então quando você deixa o like, você faz uma boa ação Você faz com que outra pessoa que você nem conhece tenha acesso a esse conteúdo E que também vai possibilitar que essa pessoa implemente estratégias saudáveis na vida dela Além disso, também se inscreva em nosso canal e ative o sino das notificações Para ser sempre o primeiro a saber das melhores informações de saúde Então clica aqui, nesse botãozinho preto, inscrever-se que não te custa nada E também compartilhe o nosso vídeo, porque compartilhar saúde é sim um ato de amor E escreve aí agora nos comentários Você tem ou conhece alguém que tenha problemas respiratórios? Compartilhe sua história conosco e também me diga, me conte De que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora Porque eu quero te conhecer melhor Então pessoal, nós temos várias doenças respiratórias E aqui, ou você, ou algum parente seu, algum amigo seu, algum vizinho seu Sofre ou já sofreu com alguma dessas doenças E quais são as principais aqui, não só no território brasileiro, mas também no mundo inteiro? Então, uma das principais, e aí é mais no Brasil do que no restante do mundo É a tuberculose, que é uma doença, uma infecção causada pela bactéria Micobacterium tuberculosis, que afeta principalmente os pulmões Mas também pode atingir outros órgãos Então, embora a tuberculose pulmonar seja a forma mais comum e mais conhecida Nós também temos outras formas, como a tuberculose ganglionar e outras E quais são os sinais e sintomas da tuberculose? Uma tosse persistente, febre, perda de peso, fadiga e suor Principalmente na parte do final da tarde e à noite E a tuberculose, ela é transmitida através do ar Quando uma pessoa infectada tosse ou expia E a tuberculose, ela também pode ser transmitida por aerossóis Por partículas que ficam suspensas no ar Por isso, quando a gente vai encontrar, vai atender, consultar um paciente com tuberculose Primeiro que no hospital, geralmente ele fica num quarto isolado Para evitar transmitir a doença para outra pessoa E segundo que o profissional que vai lá fazer os procedimentos Conversar com esse paciente Tem que usar aquela máscara N95, máscara bico de pato Que em tese filtra melhor os aerossóis E aqui no Brasil, em 2020, foram cerca de 70 mil novos casos Então é uma doença que ainda é relevante Além da tuberculose, temos também a pneumonia Que pode ser causada por diferentes agentes infecciosos Bactérias, vírus e fungos E geralmente a pneumonia dá catarro, febre, dor no peito e dificuldade respiratória E essa transmissão pode ocorrer por meio do contato com gotículas respiratórias De uma pessoa infectada Ou pela inalação de micro-organismos presentes no ambiente E aqui, a cada ano, são cerca de 1 milhão e 200 mil casos de pneumonia no Brasil Ou seja, bastante gente sofre com esse problema Além da pneumonia, além da tuberculose, temos também a DPOC Que é a doença pulmonar obstrutiva crônica Que nada mais é do que a obstrução do fluxo de ar nos pulmões E a principal causa é o tabagismo, é o uso do cigarro Mas, no entanto, a exposição a longo prazo aos poluentes atmosféricos Também pode contribuir para o surgimento dessa doença Então, o que ela causa? Quais são os sinais e sintomas? Falta de ar, tosse crônica e produção excessiva de muco E aqui no Brasil, as estimativas é que cerca de 8% da população tem DPOC Ou seja, quase 10%, 8% Então é quase 1 a cada 10 habitantes do Brasil tem DPOC É um número bastante significativo Além de todos esses problemas, também temos a asma Uma doença inflamatória crônica das vias respiratórias Caracterizada por episódios de falta de ar, chiado no peito, tosse e aperto no peito E ela pode ser desencadeada por diferentes fatores Como alérgenos, irritantes no ar, exercício físico e também infecções respiratórias Estima-se que cerca de 10 a 25% da população brasileira tenha asma De acordo com os dados da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia Ou seja, muita gente sofre com asma Então, desintoxicar os pulmões para essas pessoas Que costumam ter doenças respiratórias Ou que têm alguma doença respiratória crônica É ainda mais importante Mas como que a gente faz o detox do pulmão? Então, os nossos pulmões naturalmente têm a capacidade de se regenerar E de se desintoxicar por si mesmos Mas algumas medidas podem ser adotadas para promover a saúde pulmonar E também para auxiliar na eliminação das toxinas E que medidas são essas? A sétima medida é que você evite a exposição aos poluentes Então, quando for possível, minimizar a exposição à fumaça, cigarro, poluição do ar Produtos químicos tóxicos e vapores irritantes Então é importante que você se mantenha afastado de ambientes com ar poluído E evite fumar Além disso, se possível, melhore a qualidade do ar em ambientes internos Ou seja, mantenha sua casa sempre bem ventilada Abrindo as janelas regularmente para permitir a entrada de ar fresco E também considere o uso de purificadores de ar Para filtrar partículas e poluentes presentes no ambiente Sexta medida Pratique exercícios físicos Porque isso ajuda a melhorar a sua capacidade pulmonar E também promove a circulação sanguínea Auxiliando a oxigenação dos tecidos pulmonares Quinta medida A alimentação saudável Uma dieta rica, equilibrada e rica em nutrientes Incluindo frutas, vegetais, grãos integrais e proteínas magras Pode ser de grande auxílio E alguns alimentos específicos Como alho, cebola, gengibre e chá verde Possuem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias Que podem sim beneficiar a saúde dos seus pulmões Quarta medida Hidrate-se adequadamente Porque isso ajuda a manter o muco nos pulmões mais fluido Facilitando a eliminação de toxinas e impurezas Terceira medida Pratique técnicas de respiração Porque a respiração profunda ajuda a expandir os pulmões E promover uma melhor circulação de ar Também é interessante que você consulte um profissional de saúde Ou um especialista em respiração Porque isso pode ser útil para aprender técnicas específicas Segunda medida É o uso de um vegetal De uma planta chamada cardo mariano Que é rica em silimarina Que possui propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias E é mais conhecida por conta dos seus benefícios para o fígado Mas também protege as células dos danos causados pelos radicais livres Que são moléculas instáveis Que podem levar ao estresse oxidativo Inflamação e danos celulares aos pulmões Então, essa inflamação Uma possível inflamação Pode reduzir a função pulmonar Então, tudo que a gente faça Que combate a inflamação Pode ser benéfico para os nossos pulmões E a medida número 1 É o uso dos tocotrenóis Vitamina E Antioxidantes naturais E mais comumente Associados aos benefícios para a saúde cardiovascular E também para a saúde cerebral Mas também podem ter efeitos benéficos nos pulmões Por quê? Pelos mesmos motivos do cardo mariano Combate o estresse oxidativo O desequilíbrio entre a produção de radicais livres E a capacidade do organismo de neutralizá-los Então, esse estresse oxidativo Pode danificar, sim, as células pulmonares E contribuir para problemas respiratórios Então, o potencial antioxidante dos tocotrenóis Pode ajudar a proteger os pulmões Contra os danos oxidativos Além disso, eles também têm efeitos anti-inflamatórios Pessoal, se você tivesse lido o meu livro Por mais que a gente não fale de desintoxicar os pulmões diretamente Mas se você tivesse lido o meu livro O Código da Longevidade Você já saberia de todas essas informações Então, se você quer ter uma saúde, uma vida mais saudável Com mais energia, com mais disposição Com a saúde em dia, uma saúde melhor, uma saúde perfeita Eu recomendo fortemente que você clique agora mesmo No primeiro link da descrição E adquira o seu Código da Longevidade Para que você não perca mais tempo Em busca da saúde que você merece Que você não perca mais tempo Ficando vendo diversos vídeos Com diversas opiniões diferentes Tudo que está lá tem comprovação científica E eu tenho certeza que se você ler o livro E colocar o que está escrito lá em prática A sua vida vai se transformar para melhor Num piscar de olhos, num passe de mágica E se você ler o livro e não gostar Nós temos uma garantia incondicional Que devolvemos o seu dinheiro Então, se você leu e não gostou Manda um e-mail que o dinheiro será desenvolvido Sem fazer qualquer pergunta Então, o risco dessa operação aqui é todo meu Você não tem risco nenhum Então, clique agora no primeiro link da descrição E adquira o seu Código da Longevidade Para mudar, para transformar a sua vida para melhor E olha, não se vá Continue em nosso canal Porque eu separei dois vídeos muito legais para você O primeiro vídeo Sobre o suplemento barra medicamento Que pode ajudar a controlar a sua pressão arterial E o segundo vídeo Sobre um suco O suco mais saudável do mundo Que também vai te ajudar a desintoxicar os pulmões Tudo bem? Um grande abraço para você e para sua família Fique aqui, fique bem, fique com a gente E até a próxima E até a próxima E até a próxima